Oi, meu nome é John. Meu nome é John e eu tenho dois irmãos pequenos e um cachorro. Mas eles não importam porque eles não são protagonistas do vídeo, eu que sou. Quem mandou colocar um X no meu cachorro? Ele é meu cachorro. Você não tem o direito de colocar nada no cachorro que não é seu, ele é meu cachorro. Na verdade, eu não sei nem se foi você que colocou isso no meu cachorro. Vou averiguar. Cheira isso, cachorro. Agora mata o dono. Não, seu dono, dono do X, cachorro idiota. Meu nome é John. Eu tenho um caderno na minha escola que é cheio de figurinha. Meus amigos vivem me pedindo figurinhas, só que eu nunca dou porque eu quero economizar minhas figurinhas. Hoje é tarde, entre as 15 e 16 horas, eu tava sentado na sala de estar da minha residência, degustando um todinho e devorando misto quente quando pensei. Puta que pariu. Ano passado eu fiquei querendo economizar minhas figurinhas e acabei não usando nenhuma. Aí eu peguei todas as minhas figurinhas e colei na prova de biologia. A professora, obviamente, ficou puta. Gritou comigo e disse que colar era errado e inadmissível. Eu contei pra ela que os alunos do clube de arte estavam usando cola pra fazer binóculos com rolos de papel higiênico. Todos foram presos. Hoje de manhã, meu pai me perguntou, John, você quer andar de helicóptero? E eu respondi, pai, pai, sai do meu vídeo, você não é o protagonista, eu que sou. E ele foi andar de helicóptero sozinho. Tem uma garota na minha sala, o nome dela é Thaís Neves e ela gosta de mim. Eu sei que ela gosta de mim. Eu sei que ela gosta de mim. Eu sei que ela gosta de mim. Não me questione, palhaço. Tentamos começar um relacionamento, mas acabou não dando certo. Talvez por ambos termos sete anos de idade. Oi, eu sou Thaís Neves e te acho bonitinho. Bonitinho é perto de feio. Eu te acho bonito, então. Sim, eu sou bonito, pois eu procuro cuidar da minha aparência física com auxílio de maquiagem. Mas maquiagem é coisa de menina. O que foi? Não acredito que você falou isso. O que? Eu não acredito que você falou isso. Sua desgraçada. Quer namorar comigo? O que foi, garoto? Ainda estou chocado com o seu último comentário. Você ainda não me entendeu. Eu tenho interesse em você. Você não se interessa por mim. Se interessa pelo que eu tenho. Mas você não tem nada. Você foi grossa, tchau. Meus amigos do bairro estão viciados num brinquedo novo chamado Fidget Spinner. É tão emocionante quanto o brinquedo de fast food. Sabe o que ele faz? Ah... Nada. Eu amo a minha mãe, né? Por isso ela comprou um Fidget Spinner pra que eu pudesse desenvolver minha interação social com outras pessoas e amigos do bairro. Ficamos lá girando um pedaço de plástico por um tempão e eu tava fazendo amigos, então por mim tudo bem. Mas quanto mais o tempo passava, mais eu ficava feliz. Lucas, meu amigo, falou. Meu Fidget Spinner fica girando por meia hora e custou 200 reais. Marcos, meu amigo, falou. Meu Fidget Spinner fica girando por 15 minutos seguidos e ele custou 100 reais. Eu falei. Meu Fidget Spinner quebrou enquanto vocês estavam falando merda, ficava girando por 2 minutos e custou 10 conto. Espero que vocês estejam felizes sabendo que tem criança na China morrendo enquanto fabrica esse troço com tinta radioativa. Boa sorte pra vocês com esse brinquedo paleolítico que eu vou voltar pro século 21 e jogar meu Playstation 4. Na cabeça de vocês, seus palhaços. Sai do meu vídeo, vocês não são protagonistas. Tô falando sério, sai. Minha empregada Quitéria disse que a TV da sala não tava funcionando. Eu disse pra ela ligar a TV na tomada. Ela disse que já tava ligada na tomada, obviamente, mas não tava recebendo o sinal da TV a cabo. Eu perguntei porque ela tava se preocupando com a TV se ela tinha meu quarto pra arrumar. Ela se demitiu. Todos os problemas da TV continuavam. Meu pai ficou sabendo e desceu no telhado de helicóptero pra arrumar a antena. A TV voltou a funcionar e eu fiquei assistindo ela por um tempão. Meu pai ligou pra mim e perguntou. Por que você tá assistindo TV ao invés de estudar? E eu perguntei. Por que você tá no meu vídeo se tu não é o protagonista? Sai! Meu nome é John. Uu! É isso aí, pessoal. Esse aí foi o vídeo do Meu Nome é John. É uma animação que eu fiz junto com a Jack Vital. Vital. Com a amiga minha animadora. Vocês gostaram? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E se vocês quiserem mais vídeos do John, talvez vocês gostaram do John. John é da hora. Se vocês querem mais vídeos do John, deixa aqui embaixo também nos comentários. Se vocês querem mais vídeos do John. Meu nome é John. Obrigado por assistir. Um beijo, pessoal. Tchau. Se inscreva no canal. Dê like.